Estamos aqui na STDS, Secretaria de Desenvolvimento do município de Pacajos. Viemos aqui pegar mais informações sobre o Cade Único, onde na semana passada tinha uma data prevista para a atualização de todos os cadastros. E então, em seguida, surgiu uma informação do governo federal prorrogando essa data. Então a gente veio aqui conversar com a coordenadora do Cade Único para passar mais informações para a população pacajuense. Eu estou aqui com a Rose, a coordenadora do Cade Único do município de Pacajos, que vai passar mais informações para a gente sobre essa prorrogação do cadastramento e também da atualização das pessoas que dependem do cadastro aqui da STDS. Rose, tivemos aí uma nova atualização do governo federal, a gente tinha até o dia 14 para essa atualização e foi prorrogado. Fala para a gente. Bom, essa prorrogação são para as famílias que constam na lista de averiguação e revisão cadastral, que começou esse procedimento em março e abril desse ano. Então o governo fez essa convocação das famílias para que elas comparecessem para fazer a atualização do cadastro, visto que no cruzamento de informações, que é um procedimento que acontece continuamente, mensalmente pelo governo federal, que as famílias foram identificadas que tinham renda e não declararam no cadastro único. Então essa convocação é para essas famílias que estão na lista de averiguação e revisão cadastral, certo? Então elas precisam comparecer. O prazo foi prorrogado novamente, seria até o dia 14 de outubro, o governo prorrogou por mais 30 dias. Então essas famílias têm até o dia 14 de novembro para comparecer nos CRAs e fazer a atualização do cadastro único, certo? Se a família não compareceu, o que acontece? Esse cadastro vai ser excluído da base nacional porque a família não compareceu para regularizar a situação diante do cadastro único. Quando a gente fala de perda, de exclusão de cadastro único, ela perde o número do NIS. Então seu número do NIS, se ela estiver participando de algum programa social, automaticamente ela sai. Seja ele auxílio Brasil, tarifa social da energia elétrica, benefício de prestação continuada, que é o BPC e tantos outros programas sociais que a gente tem dentro da assistência social vinculada ao cadastro único. Nessa perca de cadastro do meu NIS, digamos, eu tenho, eu participo de projetos do governo. Nesse caso, tem como eu recuperar o meu mesmo NIS ou eu tenho que fazer um novo cadastro? Tem que fazer um novo cadastro. Provavelmente irá ficar com o mesmo número do NIS, porém, tem que fazer um novo cadastramento. Então eu vou ter que refazer tudo de novo, aquilo que eu participo do governo federal vai ser feito tudo de novo e vai tudo para nada. Vai passar pelo novo processo de avaliação, né? Nesse momento a gente está com uma procura muito grande pelo cadastro único, devido ao programa do Auxílio Brasil. Então a gente está com uma demanda altíssima em relação ao cadastro único, então a família provavelmente vai demorar a voltar para o cadastro único, né? Então ela tem que vir para o processo inicial e começar do zero. Você tem muita inadimplência do cadastro, pessoas que não atualizaram seus cadastros? Sim, nós temos no nosso município umas 15.500 famílias inscritas no cadastro único. Dessas mais de 15.000 famílias, a gente está com mais de 3.000 famílias com pendência de cadastro, ou seja, com a atualização de cadastro vencida, né? Famílias que estão com mais de dois anos que não atualizam cadastro, que é o prazo máximo dado pelo governo federal. A família tem que atualizar o cadastro único no máximo a cada dois anos. E aquelas famílias que estão com inconsistência, que estão na lista de focalização e de averiguação, que estão sendo convocadas para atualizar, se elas não comparecerem, elas vão perder o cadastro único. Rose, a STDS está com um novo endereço. Qual o novo endereço da STDS? Pronto, nós estamos aqui na rua João Facundo, número 69 Centro, que é a mesma rua da Guarda Municipal, próximo ao Liceu. Porém, as atualizações cadastrais são feitas nos CRAs de segunda a quinta-feira, pela manhã e à tarde. Então, nós temos três CRAs, que é o CRAs do Banguê, o CRAs do Coaçu e o CRAs da Mangabeira, onde a família vai procurar o CRAs para atualizar as suas informações. É necessário levar toda a documentação original de todas as pessoas que moram na casa. Então, identidade, CPF, tido de eleitor, carteira de trabalho, certidão de nascimento, casamento e comprovante de endereço, tem que ser levado. Se tiver criança estudando, tem que levar a declaração da escola para comprovar que realmente a criança está matriculada. E aí E aí